Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos. Hoje estamos aqui no programa Plenitude e pensando como a gente vai fazer para ter Plenitude no ano de 2022. Será que a gente sabe o que a gente faz quando a gente faz aqueles pedidos de final de ano para o Réveillon? As promessas sobre a dieta que vai fazer? Ou eu vou mudar isso, ou vou mudar aquilo? Quais são os hábitos que estão tão arraigados dentro da gente que a gente não consegue mudar, mesmo diante dessas promessas de Réveillon? Vamos falar sobre isso. E eu trouxe uma amiga especialíssima no assunto para falar com vocês. Daniela Maír. Daniela Maír, mestre em emoções, psicóloga junguiana, vai dar dicas boas sobre isso. Até de outras abordagens, não é verdade, Dani? Isso aí. Vamos falar um pouquinho do que envolve essa mudança de hábitos, por que algumas pessoas conseguem, outras não. Por que, às vezes, a gente começa e não continua. Eu acho que é um tema pertinente para o início de ano, para uma virada de ano. Pois é. Então, Daniela, para falar de hábitos, temos que entender um pouco sobre motivação. O que é e quais são os tipos de motivação do ser humano? É, eu acho que realmente esses dois temas, eles estão muito juntos, né? Porque para você criar um hábito, você precisa estar motivado. Se você não estiver motivado, porque a motivação é o quê? É um conjunto de estímulos que vai fazer com que você execute uma determinada tarefa. Essa motivação, ela pode ser intrínseca, que é algo que não precisa de um estímulo externo, tá? Você faz simplesmente porque você tem prazer. Ela pode ser extrínseca, que é alguma coisa que você precisa ali de um estímulo, né? Por exemplo, eu vou para o meu trabalho, porque eu preciso do dinheiro, sabe? Então, aí já envolve um estímulo externo. Ela pode ser positiva, que é quando, assim, eu vou entrar numa dieta, porque eu sei que eu vou ficar mais saudável. Ou ela pode ser negativa, uma motivação negativa. Eu vou fazer isso para não sofrer, ou para não ficar doente, tá? E isso, obviamente, se você está motivado, você vai seguir aquilo ali, né? Diariamente, e aquilo vai se tornar um hábito com o tempo. Tem algumas pessoas que falam que a gente tem essa coisa aí, que se você fizer 21 dias a mesma coisa, que você vai conseguir tornar aquilo um hábito. Eu não acredito muito nisso, não. Porque eu acho que você pode até conseguir fazer isso 21 dias, mas se você não for na causa, tá? No porquê, né, que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo aquilo, é difícil a gente manter. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? Dani, existem técnicas de diferentes abordagens da psicologia. Que recomendação um coaching ou um terapeuta da linha cognitivo comportamental indicaria para uma pessoa que estivesse interessada em mudar os seus hábitos e não estivesse com motivação para isso? Esse tipo de abordagem, eu acho que é importante a gente frisar que ela não é ruim ou que ela é, assim, menos boa do que alguma outra, entendeu? Porque eu acho que depende muito do que o paciente está te trazendo como demanda, sabe? Muitas vezes, ele só está precisando mesmo adquirir aquele hábito, mas ele já sabe a causa, ele já sabe tudo. Então, ele só quer alguém que vai, que empurre para frente, sabe? E aí, essas técnicas de coaching, né? De terapia cognitivo comportamental, elas vão o quê? Elas vão na solução do problema. Então, tem realmente algumas técnicas bem interessantes. Eu até trouxe algumas aqui, que eu acho que seria legal a gente comentar. Por exemplo, a técnica 1 é você faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Porque se eu, por exemplo, estou entrando numa dieta, aí eu vou no supermercado e compro chocolate, batata frita, balas, cicletas, e coloco lá na dispensa, porque quando, de vez em quando, se eu quiser, ela vai estar lá e eu posso comer, o que vai acontecer? Você chegou em casa, você está de noite, você não está com paciência, está cansado, não quer fazer nada para você comer, alguma coisa saudável, né? Uma salada, alguma coisa mais leve. Você vai lá e vai pegar a primeira coisa que você viu na dispensa. Então, o que vai ser? A batata frita, né? A bala. E que geralmente está ligada ao prazer, né? Exatamente. Porque são alimentos que têm muita gordura, né? Que têm muito carboidrato, e aquilo te dá uma sensação de bem-estar. Mas é muito rápido, porque ele processa no organismo muito rapidamente, né? Então, você fica com fome rápido, você sacia o prazer de forma muito rápida, e aquilo não vai te nutrir, e vai te engordar, né? Então, a primeira técnica é essa, né? Que você fazer o certo ficar fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar essas coisas. Porque se eu não tiver essas coisas, eu vou ser obrigada a ir lá, fazer uma saladinha pra mim, ou pegar até uma comida pronta, uma salada pronta, por exemplo. Mas vai ser muito mais fácil do que eu já ficar pensando no que está lá. Sabe? Do que está lá, que não precisaria estar. A outra técnica é que você tome decisões que você só precisa tomar uma única vez. Então, por exemplo, você vai jantar, tá? Aí, todo mundo sabe que quando a gente está em família, que a gente vai jantar, não é legal a gente levar o celular pra mesa. É um momento ali pra você se desvincular das preocupações, né? Das conversas, e você interagir com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão ali, né? Que são os membros da sua família. Então, o que as pessoas fazem? Elas levam o celular, e elas colocam o celular de cabeça pra baixo, do lado do prato. Aí, o que vai acontecer? Você está no meio lá do jantar. Toca lá a mensaginha? É lógico que a gente vai ficar curioso pra saber o que mandou, o que é que está acontecendo. Então, uma vez que você definiu que na hora do jantar a família não toca no celular, nem leve pra mesa. Porque senão são duas decisões que você vai tomar. A primeira você já tomou lá porque você ficou indeciso se levava o celular ou não. E a segunda você vai tomar na mesa. Você vai ficar indeciso se você vira pra ver quem mandou a mensagem ou não. Isso causa ansiedade, né? Totalmente. E você não fica ali no presente. No aqui e no agora. Quer se concentrar naquilo que você está comendo, digerir, conversar com as pessoas, né? Todo momento em que a gente come alguma coisa, é sempre um momento de interação. Se você for reparar, né? A gente está sempre ali, é uma pizza, aí vai todo mundo pro restaurante, todo mundo conversa. As confraternizações são feitas à mesa, né? São as confraternizações, elas sempre têm comida, né? A gente pode até fazer uma reflexão sobre a Santa Ceia. Olha, totalmente. Porque é justamente o momento do encontro, daquela troca, e que tem relação direta com o afeto, e com respeito pelas pessoas que estão ali, né? Exatamente. Nós duas, então, que temos essa indência italiana, a gente sabe bem como é que é isso, né? O quão importante é esse momento, né? De estar juntos na mesa. Uma outra técnica também é, divida a tarefa grande em pequenas tarefas, e celebre as pequenas vitórias. Então, por exemplo, eu tenho que ler todo mês, porque senão eu não consigo vir aqui conversar com você, eu não consigo fazer as palestras no Ceja, porque a gente tem que estar sempre se alimentando, né? De palavras, de conhecimento, sabe? E assim, eu já li muitos livros, mas a minha memória não é muito boa. Nunca foi. Às vezes é até por isso que eu faço palestra com slide, sabe? Com apresentação em PowerPoint, porque eu tenho uma memória péssima. Então, isso me ajudou tanto quando eu fui pra Portugal, porque eu não pude levar meus livros. E eu tinha as palestras todas prontas. Então, eu fui, eu dei palestra lá, e eu consegui acessar. E aí, o que eu faço aqui, né? Por conta desses livros e dessas coisas que eu tenho que estar sempre me atualizando, né? Eu divido, eu pego um livro, o livro tem 200 páginas, tá? Então, eu vou falar assim, todo dia eu vou ler até a página 50. Se eu tiver que ler o livro em uma semana. Então, eu vou ler 50 páginas por dia. Aí, toda vez que eu termino as 50 páginas, eu disse, yes, Daniela. Muito bem. Você concluiu mais uma meta. Parabéns. Beijinho no ombro. Sabe? Aí, no dia seguinte, mais um pouquinho. Então, você pega uma meta que era grande, que era um livro grande, que você tinha que ler em quatro dias, mas você dividiu aquilo. E ainda vai se sentindo bem por estar alcançando essa meta. Dá um sentimento bom de autorealização, né? Exatamente. Que substitui aquele sentimento que falta na hora que você vai buscar a gordura no armário, né? Totalmente. Totalmente. A outra técnica. Colocar energia no lado certo. Porque, na verdade, gente, não existe gente preguiçosa. Sabe? O que existe é você estar realmente entendendo aquela tarefa como uma prioridade para você. Porque se você não entende, não adianta. A pessoa está desempregada. Aí, ela fala assim, não, hoje eu vou acordar 8 horas da manhã. Para quê? Se não tiver um propósito, se não tiver um porquê, para quê que ela vai acordar 8 horas da manhã? Né? Então, você tem que sempre entender qual que é o propósito para aquilo que você está fazendo. Eu estou estudando porque senão eu não vou ter o que falar com vocês. Sabe? Eu estou acordando 8 horas da manhã porque eu entendi que eu fico muito mais bem-humorada. Porque se eu acordo 8 horas da manhã, eu tenho tempo para fazer a minha yoga, para fazer a minha caminhada e para chegar aqui, para gravar o programa com vocês. Então, tudo tem que ter um propósito. Eu não posso acordar 8 horas da manhã só porque todo mundo acha que eu sou prixosa. Porque eu vou continuar acordando. Né? E uma outra técnica é que você é o responsável pela sua vida. Então, a gente não pode culpar terceiros. Né? Nós somos... Tudo que nos acontece, a responsabilidade é nossa. Inclusive com as nossas emoções. Se a gente passa por determinadas situações, a gente fala assim, não, eu fiquei com raiva porque o outro... Não. Não foi o outro. Você ficou com raiva porque você se sentiu daquela maneira pela atitude que o outro tomou. Porque você pode escolher não sentir a raiva. Você pode escolher passar por ela e não ficar alimentando aquela raiva. Então, tudo é uma questão de escolha. Então, é a gente mesmo que é responsável pelos nossos fracassos, pelos nossos sucessos, por tudo que acontece na nossa vida. Então, são técnicas boas? São. De fato, são. Né? É... Porém, eu acho que... Porque a maioria dessas técnicas, que era o que a gente estava conversando antes, são esquecidas pela pessoa ao longo do tempo. É... O que acontece é que, é como eu falei, a gente não pode deixar de considerar as causas para que a gente não... Que a gente não faça uma determinada tarefa. A gente tem que entender o que está por trás daquilo. O que está alimentando aquilo. E é por isso que eu acho um desserviço para a psicologia, a gente achar que a gente tem que adotar só uma linha, só uma abordagem. A Joana de Ângeles não faz isso na obra psicológica dela. Ela cita vários autores. Vários autores. Vários teóricos. Sim. Não se prende a só um. Ela tem uma predominância grande de Jung, mas ela não fica ali. Exatamente. E, então, eu acho que a gente tem... Pode usar todas as técnicas de outras abordagens? Com certeza. Psicologia positiva também anda muito com o comitante com a cognitiva comportamental. Mas, eu acredito que a psicanálise, especialmente a analítica, que é a do Jung, que é a Jungiana... São as psicologias que trabalham o inconsciente. Exato. Elas vão, e também são chamadas, não à toa, de psicologia profunda. Né? Porque ela vai te explicar o porquê de você não estar conseguindo, por exemplo, um emprego. Tá? Aí a pessoa está lá há seis anos desempregada. Seis anos eu estou desempregada. E eu não sei o que acontece. Eu não consigo arrumar emprego. Aí, quando você começa a analisar os sonhos da pessoa, ela sempre aparece no colégio. Ela tem 40 anos, mas ela aparece no colégio fazendo lanche com as outras pessoas, pedindo ajuda para a professora, pedindo ajuda, pedindo o pai e a mãe para levar e buscar. Então, o que está acontecendo ali? Ela está alimentando essa falta de amadurecimento que ela escolheu não fazer. É a infantilidade. Né? Então, os sonhos dela são todos permeados por atitudes infantis. Sabe? Tem sempre uma criança perdida, sozinha. e aí, é que a gente começa a entender o porquê dela não arrumar emprego. Por que ela não arruma emprego? Porque as pessoas que arrumam emprego são independentes. Ela não é independente. Ela é filhinha de papai e mamãe. E no fundo, não quer ser. Exatamente. É permanecer ali. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Ai, eu estou desempregada, por que está acontecendo isso comigo e tal? É porque você não está procurando mesmo. Porque você não quer. É, e você vê muita desculpa assim. Não, mas eu procuro. Eu mando o currículo. Mas tem uma coisa que a gente esquece, né? Que é a abertura energética que a gente dá para certas situações na nossa vida. É uma coisa que a gente percebe muito em consultório, né? Se naquele dia eu não estou bem para atender, se eu não estou com vontade de atender, parece que todo mundo começa a ligar e desmarcar, né? É impressionante. Essa abertura energética, ela atrai aquilo que você necessita no momento. Então, se eu não quero realmente, aí a gente entra com a vontade, né? Que Kardec trabalha tanto na codificação, que a vontade do espírito, ela é predominante. Quando existe a real vontade. Não é, ah, eu queria. Eu não, eu não queria. Exato. Eu falo que eu queria, eu até penso que eu queria, mas a minha vontade é outra. É de ficar dormindo, é de ficar ali naquela posição onde naquele momento está confortável, né? E, assim, a gente que é psicóloga, né, Denise, a gente tem que também tomar cuidado com o tempo do outro. O tempo do outro. Porque essas pessoas, por exemplo, que são imaturas, elas não vão conseguir fazer essa virada de chave de uma hora para a outra. Alguma coisa que se fale. Exatamente. Então, o emprego vai aparecer, sim, quando ela estiver preparada. É impressionante. Porque, de fato, o que você falou é uma fala muito bem conseguida, porque é mesmo isso. A gente, nós somos vibração, nós somos energia. Não adianta você fazer lá, ler o segredo e ficar olhando para um cheque de um milhão de reais lá em cima, se dentro de você, você não acredita que mereça. Porque o que você pensa, o que você pensa tem que condizer com aquilo que você sente. Senão, nada acontece. Então, por exemplo, esse caso que eu trago aqui é de uma pessoa que talvez nem tivesse consciência de que ela está agindo dessa forma. Mas, uma vez que ela toma, ela começa com atitudes bem pequenas. Sabe? Por exemplo, ao invés da mãe levar o remédio para ela, ela começa a tomar o remédio sozinha. Para a gente aqui pode ser um passo nem nossa, né? Que coisa, né? Às vezes, assim, isso é bobo, mas não é bobo. Porque nós estamos em processos evolutivos distintos. Então, às vezes, uma coisa que a gente não ultrapassou ainda, ela já conseguiu. E outras que ela não está conseguindo, a gente já tirou de letra. Então, isso depende muito da pessoa e do estágio evolutivo dela. Mas, o que vai diferenciar na conquista de valores, né? De pacientes, sabe? Eu tenho sempre uma meta dentro de mim, assim. Eu tenho um número X de pacientes que eu atendo por semana. Quando eu dou alta para um, é impressionante. Eu já falo... É. É impressionante. Às vezes, eu só mando uma mensagem assim, gente, estou com vaga para mais um. No dia seguinte. É no dia seguinte que vem. Por quê? Porque eu já defini com o universo que aquele número é o número X que eu consigo, que eu fico bem para atender. Dentro desse número, eu faço caridade com os meus próprios pacientes. Porque os que ganham menos, os que ganham mais, pagam a consulta dos que ganham menos. Sabe? Então, eu mesma faço essa caridade, sabe? Dentro do meu próprio trabalho. Eu atendo pessoas que não têm condições de pagar e atendo pessoas que estão super bem financeiramente. Mas essas vão ajudando as que não estão. E aí, está todo mundo fazendo caridade dentro da minha Gregory. Sabe? Dentro daquele nicho, dentro do meu espaço ali. É a mente dizendo o que você realmente sente internamente. A mente acaba plasmando uma situação da qual você já se preparou para ela. no próprio trabalho espírita, a gente fala, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Sensacional. E é mesmo assim. É assim mesmo. É mesmo assim. Dani, então, a mudança de hábitos envolve o autoconhecimento? Eu tenho plena certeza disso, né? Porque uma vez que eu detecto, como eu já acabei de falar, uma vez que eu detecto, né, que eu estou com uma dificuldade e o porquê de eu estar com essa dificuldade, eu vou diluindo aquela sombra. Sabe? Porque a sombra é a ausência de luz. Se eu coloco luz, se eu coloco conhecimento naquilo, ela começa a se diluir. Então, é aquele momento que eu falo assim, nossa, esse é o momento que eu vou ficar impaciente. Porque a gente pode mudar até a nossa conduta, o nosso comportamento frente à vida e as situações que aparecem, a gente, é um hábito que a gente pode adquirir. De escolher não se irritar com uma prestação de serviço que foi insatisfatória, por exemplo. Né? Isso é um probleminha que eu tenho. Sabe? E que muita gente tem, né? Olha, eu com telemarketing, quando eu vou ligar para o telemarketing para resolver qualquer coisa, eu já faço uma oração antes. Daniela, este é o momento que você vai sair da casinha. Sabe? Então, já se prepare, né? Já vai com o seu coração aberto. Não deixe aquela pessoa controladora que mora dentro de você querer que as coisas funcionem sempre no seu tempo, do seu jeito, à sua maneira, porque não vai ser assim. Então, abre o seu coração. às vezes eu consigo, às vezes não. Mas, pelo menos, eu já tenho consciência que eu tenho uma controladora aqui dentro de mim. Sabe? Que eu tenho que olhar para ela, porque em alguns momentos ela vai ser necessária. Tá? É... Tudo depende da situação. Por exemplo, está uma bagunça danada no centro espírita. Quem você aciona? A controladora. É claro. Porque se ela entrar ali, ela vai conseguir organizar a bagunça. organizar o ânimos que é a vontade de fazer aquela força, Exatamente. E o... O como você organiza as coisas internamente fala muito de como você organiza fora. Então, você vai assinar todas essas forças ali dentro. Totalmente. É a hora de adiantar a ação. Por outro lado, se você está num relacionamento amoroso em que o outro está sempre te perguntando o que ele tem que fazer, esse é o momento que você fala, a controladora vai dormir um pouquinho, porque esse é um relacionamento amoroso. é de igual para igual. Eu não sou mãe dele. Então, eu não posso ficar definindo o que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer. É isso mesmo. E aí, a gente vai assonar outros aspectos. A gente, quando tem o autoconhecimento, a gente realmente passa a conhecer as nossas forças, as nossas forças, as nossas potências. E quando a gente conhece, a gente também tem como ver o que o universo está trazendo, que está pedindo para que você acione algumas outras que estão ainda em estado latente, ainda adormecidas. Por isso que a gente fala tanto de enfrentamento dos desafios, porque é justamente nesse movimento que a gente vai encontrar essas forças que estão ali ainda quietinhas. Dani, vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo, mas não sai daí não, porque tem tanta coisa boa ainda para a gente falar. Até daqui a pouco, queridos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, queridos, já estamos de volta e eu já vou te mandar uma pergunta bem interessante. Daniela, de que forma o Evangelho auxilia no processo de autodescobrimento? Tem a ver uma coisa com a outra? Totalmente, né? Eu consigo discernir, assim, distinguir claramente a minha vida antes do Seja Barra e a minha vida depois do Seja Barra, porque foi todo um trabalho de desenvolvimento moral mesmo. Eu acredito que a sementinha já até estava lá dentro, porque nós somos reencarnacionistas, a gente sabe que a fé, existe um gene da fé, ela é genética, e a gente já vem trazendo algumas sementes lá dentro. então eu acho que foi uma questão mesmo de relembrar e de entrar ali naquela inconsonância com a doutrina espírita e com Jesus. Porém, todo o trabalho de autoconhecimento, ele envolve desenvolvimento moral. Sabe? Eu já disse aqui algumas vezes, em algumas conversas que a gente teve, e volto a repetir, até o próprio Jung diz isso, é impossível você se conhecer se você não trabalhar a sua moralidade. Até porque a falta da moral é uma das questões mais importantes para o ser humano que traz os transtornos, as psicoses, e aí a gente começa a ver o desequilíbrio ali tão presente justamente por esta falta de moral. É incrível. Então, quando você percebe isso na pessoa, você já vai direto o que ela está precisando trabalhar que ela ainda não percebeu dentro do universo dela porque ela mesmo está se ferindo, ela mesmo está se prejudicando por estar longe do amor. O amor é o que o evangelho nos ensina, não é? Você vivenciou tanto o evangelho aqui dentro, não foi? Exatamente. Nós somos ainda muito neófitos na arte de amar. Eu acho que eu vejo isso assim, se a gente pega, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque aí fica bem claro. Por exemplo, a gente pega uma pessoa que entra numa depressão, porque ela não aceita que o casamento dela acabou. Isso é muito comum, a gente pegar isso em consultório. Pessoas que vão lá depressivas porque não aceitam o término de uma relação, seja ela em que nível que esteja. E isso daí está falando de um tipo de amor que a Joana até coloca no livro, acho que Conflitos Existenciais ou Vida Desafio, não sei qual agora, porque são um monte. Mas ela coloca que é para a gente que existe um amor que é o amor possessivo. Que é aquele amor que a gente acredita, que não, na verdade, nem é amor, porque ela ainda coloca entre aspas, que em verdade você está ali apegado. E o amor é livre. Conflitos Existenciais. Conflitos Existenciais. O amor é livre. A gente não pode desejar que uma pessoa pertença a gente. Porque se a gente está achando que ela tem que pertencer a gente, a gente está trabalhando aquilo que Jesus colocou. Quais são os males do mundo? Orgulho e egoísmo. Então a gente está trabalhando o egoísmo quando a gente está nesse amor possessivo. Porque o amor é você querer ver a pessoa feliz simplesmente porque você a ama. Então se para ela ser feliz é não estar com você, tudo bem. Eu aceito. Eu gostaria que você estivesse comigo, mas eu aceito. Eu aceito que você vá, eu aceito que você seja, eu fico feliz inclusive se você for feliz, ainda que seja longe de mim. É difícil a gente pensar isso, por isso que eu falo que a gente é neófito, porque a gente não consegue imaginar o amor dessa maneira. Eu quero ele para mim, ele tem que estar comigo. E aí vai gerando uma série de transtornos mentais. Então sim, o autoconhecimento com certeza ele vai ajudar nesse desenvolvimento moral e o evangelho com certeza também faz isso. Dani, muitos pensadores e psicólogos debatem sobre a questão do bem e do mal, dizendo que estes conceitos são relativos, que dependem da conjuntura social, política, social e envolvida, desculpa, e envolvida da sociedade. O que você pensa sobre isso? pegando esse exemplo aqui que a gente deu agora e seguindo com ele, a gente percebe o que? Que toda vez que você sai da conduta reta que Jesus nos ensinou, que o evangelho nos prega, você tem uma consequência negativa. Que aí a gente pode entender então como o bem e o mal. Porque a consequência negativa ela vai te trazer o que? O mal. tá? Então, eu não acho que o mal ele é uma, ele depende, né? O mal ou o bem ele dependa de alguma conjuntura. Porque na verdade eu acho que o mal ele só existe até que você entenda e pratique o bem. O mal é a ausência de bem. Sabe? Então quando eu entendo que se eu me desapegar daquele amor né? Que eu entendi que tinha que ser meu e deixar essa pessoa ser livre eu vou fazer o que? Eu vou ter uma consequência positiva pra minha vida porque eu não vou entrar em depressão eu vou conhecer uma pessoa que esteja na minha sintonia que eu consiga construir uma relação saudável com ela e aí eu tô fazendo a prática do que? Do bem. Então o mal deixou de existir. Eu não quero me vingar. Eu não fico rancorosa. Eu não adquiro doenças por conta desse rancor e desse sentimento de ódio às vezes que eu alimento dentro de mim porque ele não ficou comigo porque ele escolheu a outra. Então eu vou matar essa outra e mato ele junto. Então é melhor mudar a lente o direcionamento exatamente bota outro foco na vida e vai ser feliz porque tem uma infinidade de possibilidades de ser feliz. Sim, uma infinidade e nem sempre numa relação amorosa. Claro. Muitas vezes nem é essa a sua missão nem estava predestinado para isso. Você tinha outras coisas tão importantes quanto porque a relacionamento também é importante para a gente ele é o espelho da gente. Ele é o que mais nos auxilia a crescer uma relação. Mas depende a gente não sabe o que a gente programou a gente não sabe quem é a pessoa que está destinada ali para nos ajudar porque sempre tem alguém que a gente combina pô me ajuda nessa aí nessa encarnação que eu estou vindo eu acho que eu vou precisar de você eu acho que eu também posso te ajudar dessa forma então vamos fazer um bem bolado aqui quando a gente descer. É verdade. Daniela que mecanismos você indica para o autoconhecimento? Olha o mecanismo que eu indico que é o que eu utilizo assim para mim é a terapia sabe porque ela que me auxilia sabe eu acho e eu acho que você também vai concordar comigo que toda terapeuta tem que fazer análise sabe se a gente não faz análise a gente fica completamente voltado a gente direciona todas as nossas interpretações da vida dos sonhos de tudo à luz do que a gente sabe é verdade e aí a gente perde outros pontos de vista o próprio Jung fazia isso todo o sonho que ele tinha ele apresentava para alguém para Tony para Emma para o Freud para ver se tinha ali algum ponto cego que ele não pegou sabe e é nos sonhos que você vai ver como que o teu inconsciente está trabalhando eu acredito que os sonhos são premonitórios tá na pós que eu fiz nem todos são mas eu acredito que são eu acho que se você interpreta corretamente um sonho ele vai direcionando ele vai dizendo para você qual é a tua missão o inconsciente ele vai muito além daquilo que aconteceu e o que está acontecendo ele entende a sua vida como tudo ele vai buscar ele entende a conjuntura é o self falando é o self que tem a consciência desse tudo dessa integração e que você precisa lembrar que o self é o nosso Deus interior se é o nosso Deus interior olha como essa parcela do pai é forte em nós ele nos direciona exatamente por isso que todas as tribos da antiguidade de alguma forma elas tinham essa essa cultura né ao Deus a um divino sabe alguma coisa que é para além daquilo que se vê o transcendente o transcendente porque essa ponte que a gente constrói porque o self ele precisa do ego na matéria para que ele consiga né se expressar então por isso é que essa ponte tem que acontecer então a gente não pode achar que a gente não pode ter ego Deus me livre não é esquizofrenia pura né exatamente o ego é super importante no processo essa ponte tem que existir entre o divino e o eu tá não o eu superior que aí já é a mesma coisa é o Deus imanente exato é aquele que está dentro essa ponte tem que acontecer para que a gente consiga transitar na vida de uma forma produtiva de uma forma que a gente cumpra a missão que a gente estabeleceu Joana fala muito sobre essa ponte que a Daniela está falando em alguns livros como psicologia da gratidão ela coloca como eixo é o self quando algumas culturas falam de eliminar o ego é uma forma de ver mas em realidade e didaticamente a gente pode trazer o que a psicologia já estudou e principalmente Jung que esse ego ele tem uma função uma função muito importante ele é um filtro daquilo que a gente dá conta do que a gente não dá às vezes ele passa a perna porque ele sabe que a gente não vai dar conta o interessante é que a gente deixa esse self falar mais alto porque é uma força muito grande que a gente tem e quando o self está no controle o ego fica no lugar dele não é verdade Daniela? eu acho que é quase que um processo de educação do ego é como se o self fosse assim meu querido vai por aqui sabe vai por aqui que você vai se dar bem às vezes ele está assim não mas eu quero eu quero eu quero estar no comando exato então essa comunicação ela tem que acontecer e para além disso que é a forma que eu encontrei para fazer o meu processo a minha jornada a jornada da minha alma a Joana também cita outras ferramentas ela fala muito da meditação ela fala muito do yoga como uma forma de tudo que te move para o encontro com o eu interior com o que há dentro de você é salutar sabe é importante vale a pena porque é ali que você vai encontrando o porquê de você estar aqui o significado da sua vida sabe para que eu vim o que eu combinei o self sabe o self sabe então essas reflexões as leituras tudo isso ela comenta Dani você acredita você acredita que a mediunidade auxilia no processo de autoconhecimento Denise eu não só acredito que ela auxilia como eu acho que ela se desenvolve quando a gente começa a se conhecer eu já cansei de ver paciente meu que era assim praticamente ateu sabe quando começa a acessar o inconsciente dessa forma simbólica dele se expressar ele começa a ter sensações sabe Dani eu senti eu estava lá eu senti eu arrepiei todinho ele começa a ter déjà vu sabe cara a gente está conversando aqui mas eu já vi isso eu tenho certeza que eu já vi isso porque os sonhos como eu falei são premonitórios então para além da premonição né ele também começa a desenvolver esse lado dele porque ele está entrando em contato com o divino então a mediunidade vai se desenvolver com certeza interessante isso né porque a mediunidade tão estudada pelo espiritismo e Joana vem fazer justamente esse elo esse link desse pensamento né e ela vai dando as dicas ali de como você vai se trabalhando não é excluir uma coisa como alguns fazem em prol da outra elas caminham juntas elas estão juntas são funções do nosso corpo físico que precisam estar dentro desse processo de autoconhecimento e nada melhor do que entrar com o pé em 2022 fazendo esse processo de autoconhecimento né é através dele que a gente consegue fazer a reforma íntima a reforma íntima vem depois de você se autoconhecer exatamente aí uma vez que você faz a reforma íntima com certeza você vai ter mudanças nos hábitos né não tem como porque se você já entendeu que uma coisa que você não estava fazendo por você era devido a algo que você nem pensava nem sabia que você uma auto sabotagem como a gente chama né quando você percebe poxa esse aqui é o mecanismo é aqui que eu estou errando aí você começa a ter força sabe vem uma fé vem uma força de dentro de você e aí você começa assim não eu já entendi então todo dia eu tenho que caminhar porque quando eu caminho eu fico melhor quando eu caminho eu consigo ter inspirações né quando eu caminho é o melhor jeito de eu tirar a gordura do meu corpo sabe que a minha nutricionista já me falou porque agora também eu estou indo numa nutricionista então aí você começa sabe a fazer todo esse processo e vai alcançando né vai mudando os seus hábitos para hábitos que são mais saudáveis existe um livro Daniela que fala muito sobre isso né que é o poder do hábito e como é que isso funciona na nossa mente como é que a gente se constrói né então muitas vezes a gente acorda de manhã sempre com o hábito de tomar um café né você vê que algumas pessoas dizem assim sem o meu café eu não sou ninguém eu nem acordei eu só consigo ser alguém depois de tomar um café isso não é uma verdade isso é a verdade que ela construiu para ela mas ao tirar o café ela vai se sentir ali meio e agora o que eu faço sem aquilo que é o hábito que ela criou pode ser substituído assim de repente por um chá né mas ela vai ter que criar um outro hábito em cima daquele hábito que ela criou exatamente e talvez esteja aí o grande desafio é você substituir um hábito que você vem tendo há muito tempo por um outro saudável um outro que te faça bem um outro que te conecte a vida a beleza a alegria né que são as escolhas que a gente diz que quer fazer mas que ela já falou nem sempre a gente está querendo isso né e acho que em outro programa você falou isso foi verdade às vezes a gente diz que quer ser feliz mas a gente não quer realmente ser feliz a gente quer fazer aquilo que a gente está fazendo a gente quer felicidade sem mudar aquilo que a gente está fazendo como é que faz para mudar a vida sem mudar aquilo que a gente está acostumado a fazer não é verdade é a frasezinha né do Einstein eu não posso conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa fazendo a mesma coisa e eu acho que aí nesse ponto até o covid né essa pandemia ela veio promover um pouco isso na gente eu estava vendo eu não me lembro mais que coach que era eu não sei se foi o Marlio Lama que dá palestras aqui no Seja mas uma vez eu estava acho que ele postou isso no facebook dele ele estava falando o seguinte que o momento é um momento de transição é um momento em que as energias estão muito confusas no planeta sabe então esses hábitos que a gente tem que adquirir agora e que estão sendo revisados por conta de toda uma dinâmica nova que se construiu aí com essa pandemia eles não eles não podem ser assim eles tem que ser bastante pensados para que nada fique muito por exemplo as atividades físicas sabe procure alguma coisa que te relaxe a mais sabe ao invés de atividades que te deixam muito acelerado muito excitado porque o momento não está para isso sabe o momento de a gente está no olho do furacão nós estamos passando por um processo de transição planetária sim sabe e esse momento é um momento de crise em toda crise a gente tem que ficar um pouco mais recluso sabe fazer atividades que te promovam mais contato com você mesmo né nada muito sabe técnicas de relacionamento a gente está atento exatamente por isso você deu uma dica boa yoga né é Daniela Joana cita em vários dos seus livros da obra psicológica que o caminho para a mudança de hábitos envolve a diluição da sombra densa você pode falar um pouco sobre isso sim nós temos instâncias psíquicas né dentro da gente então a gente tem o ego que a gente estava falando a gente tem o self que é esse divino que há dentro de nós e a gente tem a sombra que são potências que a gente ainda não sabe que tem então a gente elas dominam a gente de uma forma muito desajustada desequilibrada sabe por exemplo vamos supor que eu sinta inveja tá de você vamos supor que eu tenho inveja de você sabe da sua da sua serenidade né do seu jeito de ser o que que isso está falando de mim essa inveja é uma sombra tá essa sombra está ocultando de repente uma 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 serenidade que eu tenho dentro de mim mas que eu não consegui acessar ainda então ela sai de que forma ela sai na forma da inveja quando eu não quero que o outro tenha uma coisa que eu não estou conseguindo sabe então ele já conseguiu e eu ainda não exato aí como eu estou aí eu sinto inveja dele porque eu ainda não consegui quando na verdade eu tinha que admirar eu admiro você pela sua serenidade pelo seu jeito harmonioso de ser de falar de se colocar então quando eu admiro para você o recado que eu estou dando para o universo é o seguinte olha o universo isso é bom me ajuda aqui a ter isso também é importante não negar a inveja porque ela pode ser positiva claro que não ao olhar alguma coisa que eu gosto no outro puxa que legal eu quero isso para mim onde eu vou encontrar isso aqui dentro como é que eu vou trabalhar para ser assim também e não destruir o outro ou diminuir o outro que é o que acontece quando a inveja ela é trabalhada de forma negativa ou nem trabalhada ela já sai de forma negativa e sim olhar aquilo aquilo que está ali dentro está mandando uma mensagem é o que a gente fala das nossas emoções que muitas vezes são negadas os sentimentos negados né Daniela mas que precisam ser reconhecidos para aproveitar o propósito deles exatamente e as vezes a gente até chega à conclusão de que uma determinada característica de uma pessoa é admirável mas para ela né uma determinada posto que ela está ocupando uma posição é fundamental para ela para mim não sabe então aí a vida fica mais gostosa de ser vivida ainda fica mais leve sabe porque eu vou me direcionando a minha vida para o que de fato eu combinei com Deus com a minha missão né eu 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 me lembro que eu quando eu estava vindo de Portugal para cá as pessoas falam assim você é louca você está tranquila você tem seu consultório seu consultório está cheio olha você venceu em Portugal que que você vai voltar para o Brasil você enlouqueceu e aí eu fechava meus olhos e falava assim essa experiência foi boa para mim para eu me empoderar foi importante eu vir aqui porém a minha missão não era em Portugal a minha missão era aqui sabe a minha alma estava buscando isso porque eu sabia que aqui eu ia ter mais desafios sim mas é porque eu precisava deles sabe porque foi isso que eu combinei esse é o meu a minha missão porque isso vai me ajudar a evoluir sabe então aí eu venho para cá leve e aí tudo o que aconteceu na minha vida quando eu cheguei aqui aconteceu foi assim veio nas minhas mãos as coisas chegaram nas minhas mãos por quê? porque eu estava dentro daquilo que foi o programado que maravilha Daniela para a gente ir já para o final do programa o que acontece com um sujeito que não se preocupa em fazer essa busca interior olha eu acho que o que acontece é o que a gente está vendo aí todos os dias né é uma sociedade doente lamentavelmente a gente a gente vê as pessoas todos os dias aí cometendo suicídios né com crises de ansiedade com depressão com transtornos de bipolaridade porque tem um cunho genético tem sim mas o ambiente sempre corrobora a genética e o ambiente andam juntos em todo o processo que se desencadeia você pode ter uma propensão mas se o ambiente colaborar é que aquilo vai se vai acontecer vai ser estimulado e vai acontecer na gente então a sociedade de hoje é uma sociedade que não está olhando para dentro o que que a gente vê hoje as pessoas se matando para ter o corpo perfeito para ter o rosto perfeito as harmonizações faciais deixando todo mundo igual todo mundo com boca de Angelina Juli todo mundo com bochecha lá em cima sabe então é um culto ao exterior que também é uma busca do belo tá também é uma busca do divino porque o divino é belo então quando eu olho para o meu corpo quando eu me preocupo com ele eu estou buscando o divino de alguma maneira só que existem formas mais profundas da gente chegar lá sabe existem conhecimentos que são fundamentais da gente fazer para ir ao encontro desse divino e a sociedade está muito elétrica né a gente trabalha demais a gente não para hora nenhuma então qual o momento que você vai ter para olhar para as suas necessidades então está aí ótimo papo e a dica ela acabou de deixar né qual o momento que você vai encontrar em 2022 para olhar para as suas necessidades aquelas que elevam o espírito aquelas que fazem com que você encontre o divino dentro de você foi ótimo Daniela obrigado um prazer estar aqui com você e que a gente possa entrar com o pé direito em todo sentido da palavra daquela forma que a gente tem conversado tanto o que eu posso fazer por mim nesse ano que vai entrar mudem seus hábitos a gente deseja um feliz ano novo a todos obrigada queridos acabamos de apresentar Plenitude produção seja barra a apresentação Iracy Campos que a gente pronto